Miguel Torga, Diário 14, Coimbra Coimbra, 1 de Março de 1984 Arte Poética Fecho os olhos e avanço E começo o poema Rodeiam-me os fantasmas Fugidios Dos versos que persigo A regra é caminhar E chegar sem saber De tal modo é cruzada A encruzilhada Quando um milagre pode acontecer Mas sendo como é de cabra cega o jogo E é um destino jogá-lo É sempre incerto Que o princípio Tateio no vazio Da expressão vou seguindo Seguindo E ganho quando sinto a salvação No próprio gosto De me ir iludindo É um destino jogá-lo É um destino jogá-lo